Abertura Saudações meus caros, Theodor aqui trazendo mais uma gameplay tutorial para complementar nossa playlist de estratégias e técnicas. E meus caros, nessa gameplay estou trazendo a estratégia Guiva, que para quem não sabe é a estratégia que tem golem, magos e valquírias como tropas principais. Para a gente começar eu quero mostrar para vocês a minha composição dessa estratégia que vocês já estão vendo e já de cara viram que eu tenho 15 valquírias, 8 magos e média, é claro que eu também vou ter 2 golems, mas essa composição muito particular minha tem alguns diferenciais que eu quero conversar com vocês, por exemplo, esse corredor. Meus caros, o corredor ele só será utilizado a partir de uma prévia análise de layout da vila adversária, ou seja, você vai ter que olhar o range do castelo do clã e ver se o range do castelo do clã está vazando para fora do layout, o que permite que o corredor entre dentro desse range e tire as tropas do castelo do clã para você limpá-las à parte, e assim você vai utilizar muito bem o corredor. Caso contrário, não tenha essa possibilidade, não vale a pena levar o corredor, então você tira ele e de repente leva outras tropas a mais, como por exemplo, mago. E também vocês notaram que eu não utilizo as tropas quebra-muros nessa composição de estratégia, isso não é uma constante, na verdade é uma variável e vai depender mais uma vez da análise prévia da vila adversária. O que vocês têm que perceber é que os quebra-muros, eles são agentes invasores de layout, assim como é o feitiço de pulo e também o feitiço de terremoto. Então, nessa estratégia a gente vai invadir o layout com uma invasão perfeita, que eu vou ensinar logo em seguida, mas seria uma invasão em que você utiliza um feitiço de pulo para colocar as suas tropas mais ao centro possível desse layout. É claro que existe muita discussão a respeito se vai levar no seu guíva os quebra-muros ou então o feitiço de terremoto no lugar do feitiço de pulo ou vice-versa. Meus caros, na minha opinião, se você for levar os quebra-muros, geralmente a gente usa 4 quebra-muros em média na estratégia, você automaticamente está diminuindo 133 pontos por segundo no seu combo de ataque, ou seja, uma valquíria a menos. Isso parece pouco, mas faz diferença. Então, meus caros, na minha opinião, existe layouts que pedem e exigem uma entrada com quebra-muros, como por exemplo esse layout que eu estou mostrando agora para vocês, que no eixo dele está todas as principais armas e ainda protegidas com vários lances de muro. Então, com a minha composição, com a minha estratégia que eu estou trazendo nessa gameplay para vocês, onde eu só disponho de um feitiço de pulo, fica um tanto quanto complicado atacar. E eu vou destacar o porquê. Bom, necessariamente a gente poderia utilizar um feitiço de pulo para a primeira invasão desse layout, ou seja, fazer todas as tropas pularem o primeiro lance de muro, mas ficaria faltando um feitiço de pulo para a gente conseguir acessar o eixo blindado desse layout. A outra coisa que a gente poderia fazer é levar dois feitiços de pulo, mas isso iria gastar bastante dos nossos feitiços e a gente ia comprometer os feitiços de cura. Ainda outra coisa é utilizar os quebra-muros para a gente quebrar esse primeiro lance de muro, fazer as tropas invadirem o layout e aí na sequência a gente soltar o feitiço de pulo no eixo desse layout para garantir que as valquírias e as outras tropas comecem a destruir esse eixo das armas principais. Ainda uma outra coisa, um tanto quanto arriscada, é fazer um afunilamento de valquírias e aí fazer a primeira invasão sem quebra-muros, garantir que elas quebrem os primeiros lances de muro e aí na sequência a gente solta o feitiço de pulo em cima desse eixo do layout, o que se mostra extremamente perigoso porque se você não fizer um bom afunilamento com as valquírias elas podem acabar rodando em torno do layout e você perder o seu ataque. Já sobre a utilização de terremotos versus o feitiço de pulo, na minha opinião é essencial utilizar o feitiço de pulo e vocês abandonarem o que ficou clássico no ataque do goíva que é a utilização de quatro terremotos. Isso porque, não sei se vocês já perceberam, ao utilizar os quatro feitiços de terremotos não sobra lugar para os feitiços de veneno, o que são essenciais para a proteção do seu ataque de goíva principalmente das valquírias que são extremamente vulneráveis às tropas aéreas. Então se vocês tiverem o azar de tirar as tropas do castelo do clã adversário e nessa ocasião aparecer balões ou qualquer outro tipo de tropas aéreas as valquírias estão automaticamente ameaçadas juntamente com a existência do seu ataque que pode sofrer um belo fail, ok? E por fim, resta eu falar a respeito da ausência da presença do feitiço de fúria dentro da estratégia do goíva, que é extremamente controverso na comunidade. De fato, muitos jogadores utilizam feitiços de fúria aliados com os feitiços de cura, ou seja, levam dois feitiços de cura, um feitiço de fúria, apoiados aos feitiços de terremotos ou os feitiços de pulo. Na minha opinião, meus caros, eu não acho que o feitiço de fúria tenha grandes efeitos nas valquírias porque se trata de uma tropa extremamente veloz e extremamente forte. Mas de toda forma, se vocês soltarem o feitiço de fúria em cima das valquírias, é óbvio que vocês vão ver um aumento de 170% dos danos, claro, se vocês tiverem o feitiço maximizados em nível 5, e também um aumento da velocidade em 28 pontos em cima das valquírias. Porém, o que me preocupa é esse aumento de 28 na velocidade das valquírias, porque elas já são velozes por natureza, então vocês vão ver coisas como essa que eu estou passando agora nesse vídeo. Vocês vão soltar o feitiço de fúria e as valquírias vão ficar pouquíssimo tempo dentro do range da fúria. Às vezes elas vão poder se dispersar caoticamente ao longo do layout, fazendo com que você corra o risco das valquírias acabarem vazando do layout e aí saindo fora dos muros e percorrendo a lateral do layout, ou seja, rodando, fazendo com que o seu ataque tenha grandes riscos de ser um feio. Além disso, meus caros, do ponto de vista de aproveitamento, o range da fúria dura em média 25 segundos e as valquírias não conseguem ficar esses 25 segundos plenos dentro do range da fúria, porque elas vão ficar caóticas, vão aumentar sua velocidade e vão fugir do range, assim como vocês viram no vídeo que eu estou passando aqui pra vocês. Dito isso, meus caros, então vamos aos pormenores de como funciona essa estratégia de Goiva. A primeira coisa que a gente vai ter que analisar é o range do castelo do clã, que vai definir se a gente vai levar o corredor ou não, e no seu lugar a gente pode acrescentar outras tropas, seja pra limpeza ou alguma tropa suporte, como por exemplo um mago. A segunda coisa, a gente vai ter que analisar os pontos fracos do layout, que são as intersecções de muro, essas que eu estou sinalizando com esse círculo vermelho. Notem que nesses pontos são os pontos mais vulneráveis desse layout, porque apenas um feitiço de pulo é capaz de fazer suas tropas pularem dois lances de muro e atingirem o mais próximo possível o centro do layout. Na sequência, meus caros, se certifiquem se vocês conhecem a técnica do afunilamento, se vocês não conhecem, tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, então pare a gameplay, vai olhar e vai aprender como funciona a técnica do afunilamento pra vocês entenderem o que vem na sequência. Dito tudo isso, meus caros, nos resta a estratégia em si, a primeira dica que eu deixo pra vocês é encontrar o ponto mais frágil do layout, ou seja, a intersecção de muro mais próxima do altar da rainha, que é este ponto aqui, que libera um, dois, três, quatro cômodos, quatro galerias de acesso pras suas tropas. Isso porque, meus caros, derrubar a rainha no começo do ataque é fundamental, afinal, como ela atira distância, ela é um grande potencial de risco para todas as suas tropas, principalmente pra horda de valquírias do seu ataque. Até porque, no final do ataque, a gente não vai querer enfrentar a rainha quando as nossas tropas estiverem todas desgastadas no fim das suas vidas, certo? Bom, a próxima coisa a ser feita é cuidar das tropas do castelo do clã adversário. Então, se vocês viram que o range do castelo do clã adversário vaza pra fora do layout, então soltem o seu corredor pra tirar as tropas do castelo do clã. Fazendo isso, automaticamente você já tem que soltar os seus dois golem na direção do ponto frágil do layout, ou seja, na intersecção de muro que vai receber o feitiço de pulo. Então, soltando esses dois golem, na sequência vocês vão ver que as tropas do castelo do clã adversário vão começar a andar na direção desses golem. Já soltem os seus feitiços de veneno, como se fosse um oito, um seguido do outro, pra aumentar o espaço de contato pelo qual as tropas adversárias vão caminhar. Ou seja, mais espaço de contato, mais danos elas vão receber e mais fracas elas vão chegar na direção do golem. Já muito rápido, vocês soltem também os seus magos, fazendo um afunilamento, cada um em um canto, pra gente criar os nossos buracos de contenção, pra que as nossas tropas não rodem, mas sim entrem em direção do centro do layout. Feito isso, meus caros, vocês já começam a soltar o resto dos magos que sobraram e também soltem o castelo do clã, aonde vai estar as valquírias, que você vai trazer valquírias no castelo do clã. É bom você soltar o castelo do clã antes, porque assim você vê a direção pra onde as valquírias estão indo. Porque se você soltar sua horda maior de valquírias tudo de uma vez, sem saber pra qual direção elas vão se guiar, vocês correm o risco de fazer com que elas rodem. Rodem em torno do layout e sem entrar nos muros como você queria. E uma dica fundamental pra vocês não terem as valquírias rodando. Sempre prestem atenção se os magos ou as outras tropas que vocês soltarem antes das valquírias não destruíram todas as construções que estão dentro do primeiro lance de muro, ou seja, já no começo do layout. Porque se destruírem e tiveram um espaço vazio, é possível que as valquírias sejam atraídas por alguma construção lateral que está pra fora dos muros. Isso porque, às vezes, do ponto onde você solta a valquíria, é mais perto essa construção que está fora dos muros do que uma construção que está mais pro centro do layout. Então é notório que as valquírias acabem rodando em torno do layout, como, por exemplo, acontece nessa replay que vocês já estão vendo, onde eu solto esses dois golems e, na sequência, o meu feitiço de pulo justamente pra esses golems atravessarem os muros e também passarem pelo range do castelo do clã adversário que está protegido. Também eu solto esses magos pra criarem os nossos buracos de contenção, também pras nossas tropas não rodarem principalmente as valquírias e também eles ajudam a destruir as outras construções que estão à sua frente. Saindo do castelo do clã adversário, regando assim com veneno, eu já solto também o meu casal justamente pra ajudar a derrubar esses balões. Só que vejam que todos os magos e também o meu casal conseguiu destruir todas as construções pra dentro dos muros, fazendo com que a maior parte das valquírias sejam atraídas por essas construções laterais, fazendo com que elas rodassem em torno do layout, fracassando assim o meu ataque. Bom, retomando, então tirando as tropas do castelo do clã e atraindo elas com os seus golems bem na direção do início do seu ataque, posicionando os golems bem na direção da intersecção dos muros, ou seja, o ponto mais frágil do layout. Lembrando também que vocês vão colocar os feitiços de cura em forma de 8 pra aumentar o contato dessas tropas adversárias com esses venenos. Vocês vão colocar os magos de forma de afunilamento pra criar os nossos buracos de contenção, fazendo com que as nossas tropas não rodem em torno do layout. Fazendo isso, meus caros, vocês na sequência vão ver que os seus golems vão começar a entrar muro adentro do layout, que é o momento de vocês soltarem o resto dos seus magos, o seu casal de heróis, ou no caso de uma CV-8, só o seu rei bárbaro, e aí vocês soltam o castelo do clã, que nesse castelo do clã vai ter as valquírias, e as valquírias já vão começar a entrar pra dentro do layout. Isso serve, como eu tinha dito, pra gente saber a direção que as valquírias vão tomar. As valquírias já entrando pra dentro dos muros, e a gente vendo que ainda existe alguns muros de contato, vocês devem soltar as valquírias o mais rápido possível, se não acontece aquilo que eu acabei de mostrar, as valquírias vão rodar. Soltem toda a sua horda de valquíria numa dedada só, fazendo com que elas entrem em bando pra dentro dos muros. Nisso, meus caros, vocês vão começar a prestar atenção na vida das valquírias. Vocês têm que sentir o quanto elas são fortes. Aí as valquírias vão começar a destruir tudo que estão na frente delas. Assim que elas reduzirem um pouco a vida delas, vocês vão soltar o seu primeiro feitiço de cura, justamente pra revitalizar as suas valquírias, e continuem perseguindo a direção pra onde elas estão indo. Sempre vão preferir a maior horda de valquíria pra vocês soltarem os seus feitiços de cura. E aí na sequência, meus caros, assim que começar a baixar também um pouco mais a vida das valquírias, vocês vão soltar o seu segundo feitiço de cura, e vão guardar o último feitiço de cura, justamente pras últimas construções. Não se afobem, mesmo que estourem bombas, mesmo que as valquírias estejam diminuindo drasticamente, tentem esperar, tentem aguentar, sintam a vida delas diminuindo. Soltem apenas o último feitiço de cura, se for irremediável, se realmente toda uma horda de valquírias forem morrer. Uma outra valquíria morrendo não tem importância. O importante é guardar esse feitiço de cura pro final. Mas, se vocês me perguntam, e se o range do castelo do clã adversário estiver protegido, e vocês não conseguirem tirar as tropas desse castelo pra gente limpar a parte. Meus caros, vocês vão ter que executar tudo o que eu acabei de demonstrar pra vocês, e de uma maneira muito mais rápida. Então, passo a passo, eu mostro pra vocês. Primeiro, vocês soltam os dois golems, bem na direção do ponto mais frágil do layout, ou seja, aquele ponto de intersecção do lado do altar da rainha. E aí, na sequência, tão rápido, vocês soltam o seu feitiço de pulo, porque a gente não quer que os golems fiquem parados nos muros, mas sim que eles entrem em direção ao range do castelo do clã adversário, passando sobre ele, assim, disparando as tropas desse castelo, fazendo com que elas saiam. Tão rápido, meus caros, vocês vão soltar dois magos em cada direção, pra gente criar rapidamente o nosso buraco de contenção. E na sequência, tão rapidamente também, vocês vão ter que soltar os seus feitiços de veneno, naquele oito, pra aumentar o contato das tropas adversárias com o veneno. Aí, meus caros, aberto, com folga, o nosso buraco de contenção. Vocês precisam ver se o buraco de contenção está grande o suficiente, pra que os seus heróis e as próximas tropas que vocês forem soltar, não rodem. Vocês já soltam, então, o seu casal de heróis, o resto dos magos que vocês têm, e também soltam o castelo do clã, aonde está as suas valquírias. Aí vocês vão ver a direção das valquírias. Se as valquírias estiverem indo na direção pro eixo do layout, vocês já soltam toda a horda de valquíria que tiver. Não tenham medo de soltar a horda de valquíria, enquanto tiver bastante tropas adversárias vivas, principalmente os balões. Soltem as valquírias. Se vocês verem que elas estão entrando com tudo pra baixo, dos possíveis balões que saírem do castelo do clã, já soltem um feitiço de cura pra proteger tanto elas, como qualquer tipo de tropas que estiverem em volta. Também os goleys, que eles morrem muito fáceis também para os balões. Então vocês vão soltar muito mais rápido o seu primeiro feitiço de cura, o que vai fazer com que vocês prestem mais atenção nos dois últimos feitiços de curas que vocês têm pra soltar. Prestem muita atenção na vida das valquírias e na trajetória delas. E já que vocês soltaram tão precipitadamente o primeiro feitiço de cura, é importante que vocês economizem os dois últimos feitiços de cura, fazendo com que o último feitiço de cura sirva para as últimas construções, as últimas armas que atacam suas tropas. Porque é o final do ataque e é onde as suas valquírias já estão no limite das suas vidas, ok? Bom, então é isso, meus caros. Esta é a tão aclamada estratégia do Goiva. E nada me resta a não ser trazer as replays que vão demonstrar a execução dessa estratégia. Então, meus caros, bora lá, me acompanhem. Tá aí então, meus caros. Eu começo a tocar esse layout do Judging. Eu tão rapidamente já começo a colocar os meus goleens. E também percebam o range dessa poção de pulo que eu coloco imediatamente, que ela pega duas camadas de muros. Eu tô atacando tão rapidamente, colocando os goleens lá pra dentro, porque o range do castelo do clã adversário é muito protegido. Então eu quero que os goleens atravessem range pra tirar as tropas do castelo do clã adversário, que já está indo agora. Vocês notaram também que eu coloquei o meu casal muito antes de colocar os magos pra fazer o buraco de contenção nesse afunilamento. Acontece o seguinte, como tinha o reservatório de recursos, também tinha aí o centro da vila, que são construções que têm bastante vida, então o casal ia ficar preso ali, dava pra colocar os magos posteriormente pra eles fazerem a contenção pros heróis não rodarem. Não foi o caso, a minha rainha também tá rodando. Eu dei uma esperada perigosa pra tirar as valquírias, né, pra lançar as valquírias no layout, mas dá tudo certo porque tinha ainda um canhão aqui que atrairia as valquírias pra dentro do layout. Essa espera perigosa, como eu disse pra vocês, vocês já viram na gameplay, pode ser perigosa porque as valquírias, elas não podem ter alguma construção que atraia elas pra dentro do layout, e aí o ataque vai acabar fazendo com que as valquírias rodem. Mas prestem atenção como que eu vou dominando as valquírias, né, prestem atenção como eu vou sentindo a perda da vida delas e como eu vou recuperando elas com poção de cura. Já só tem algumas poções de cura enquanto eu falava aqui, mas necessariamente é importante sentir que mesmo que exploda uma bomba gigante, vocês têm que dar uma olhada e ver se o bando das valquírias realmente teve a sua vida bastante diminuída, né, porque você não pode perder bando. Perder uma, duas, três valquírias não tem problema. E vejo que as valquírias estão dando muito bem, sobrou ainda o gigante agora que ele vai tomar uma bomba gigante, mas não pegou muito certo, né, não pegou em cheio ele, e sobraram algumas valquírias. Realmente esse layout é um dos layouts mais difíceis que eu já peguei pra enfrentar porque ele é um pouco diferente, né, ele tinha aquele corredor ali de teslas, né, que as valquírias já destruíram, mas sobrou ainda um corredor que eu trouxe, mesmo assim, mesmo conhecendo que o range do castelo do clan tava protegido, trouxe esse corredor pra dar algum apoio e sobrou uma pequena quantidade de valquírias ali em cima, certo, que elas acabaram rodando um pouco, né, não ajudaram bastante aí a destruição das construções dentro desse layout, mas acabou dando tudo certo. Um equívoco desse ataque foi não ter guardado alguns magos pra soltar nessas cabanas de construtores, isso faz a gente perder bastante tempo e pode comprometer o nosso ataque, fazendo ele ficar com poucas estrelas. Beleza, meus caros? Vamos passar pro próximo! Então nessa próxima replay, meus caros, vocês vão ver o layout do zangado, que também tá corrente do castelo do clan, protegido. Então rapidamente já solto meus goleys e os meus magos. Os magos pra fazer o buraco de contenção pra gente fazer o nosso afunilamento e as tropas se guiarem pro centro, pro núcleo do layout. E aí já coloco também na sequência o meu feitiço de pulo, que ele pega três lances de muro, e também o meu casal. Infelizmente nesse ataque a rainha acabou se interessando por essa torre arqueira e acaba rodando. Também solto todas as minhas valquírias, o que eu tenho, e infelizmente três valquírias rodam. Mas é um número pequeno aparentemente, então tem bastante valquíria pra dentro dos muros, mas infelizmente esse outro bando de valquírias também se sente interessadas por essas construções laterais pra fora do muro e que complica um pouco o ataque. Eu já coloco algumas poções de cura nas valquírias que estão aqui, e a gente tem uma tropa do castelo do clan adversário, Lava Hound, que tá vivo porque faltou bastante mago aqui pro centro, também faltou a nossa rainha arqueira pra tentar finalizá-lo. Mas a gente tem que prestar atenção no maior bando das valquírias e um olho nesse bando, um olho nas valquírias sobreviventes que estão corajosamente atacando o centro desse layout, as construções. Então, meus caros, vocês têm que prestar atenção no maior bando das valquírias e, claro, a gente tem que prestar atenção nas valquírias que estão efetivamente atacando o layout. Então a gente tem que... Eu soltei, vocês viram, uma poção de cura aqui pro centro pra tentar salvar as valquírias que estavam batendo ali no centro, até que algumas valquírias se interessassem e acabassem entrando aqui pra dentro do layout. Outro bando de valquírias, vocês também perceberam que acabou morrendo aqui pra cima. Eu sacrifiquei elas porque a gente tinha que proteger o maior número de tropas porque esse ataque, senão seria um feio. Então, quando acontecer isso, vocês executarem todas as técnicas e, mesmo assim, as valquírias por algum jogo de proximidade, de construções, que, geralmente, a gente consegue prever isso numa análise prévia do layout, mas, infelizmente, às vezes é caótico, né? As valquírias acabam saindo pra fora dos muros. Quando acontece isso, nesse tipo de perspectiva, a gente realmente vai ter que salvar as valquírias que ou estão atacando, que são fundamentais pra neutralizar as armas do layout, ou o maior bando das valquírias, independente se elas rodem. Então, se as valquírias estiverem rodando, vale a pena você soltar uma poção de cura, se vocês estão vendo que a vida delas estão indo muito pra baixo, ainda mais quando tem torres de mago, né? Nas laterais, que possam dar dano em área nelas. Aí vocês protegem até que elas entrem pra dentro do layout. Se tiver alguns magos na manga, tenta fazer com que esses magos quebrem esse círculo que elas vão dar e aí faça com que elas entrem pra dentro do layout. Mas é a frieza que vai determinar se você vai atacar bem ou não, é a frieza que vai determinar se você vai conseguir realizar um bom ataque, independente se as valquírias rodarem ou não. Mas não gastem de forma exagerada também os feitiços de cura. É essencial que guarde um feitiço de cura pras últimas construções, porque as valquírias, se elas rodarem, vão estar em menor bando ainda e estão bastante machucadas e vão precisar desse feitiço de cura. Nesse caso, é uma questão de treino e percepção. Conforme você vai atacando bastante, você vai adquirindo bastante experiência, sua experiência vai falar mais do que qualquer tipo de raciocínio lógico. Basicamente, deixe o seu instinto te guiar e você vai conseguir, com certeza, jogar as poções com maior sabedoria, porque quando as valquírias circulam em torno do layout é só as poções que conseguem recuperar esse ataque, beleza? Bom, meus caros, nessa próxima replay também vou atacar outro layout do Zangado, um layout que um Gorui cairia muito bem, mas a gente vai colocar um ataque de Goiva. Então, também está protegido o range do castelo do clã, eu já coloco os meus Gones, vou afunilando aqui com dois magos nessa direção, que é o buraco de contenção e as tropas entrarem para dentro, para o centro desse layout. Então, já coloco o meu casal e aí também o feitiço de pulo que ele consegue pegar com o raio dele, com o range, consegue pegar vários lances de muro. Aí já coloco totalmente todas as minhas valquírias porque eu quero que elas vão para o centro mesmo, vão destruindo tudo. E prestem atenção na dinâmica delas, vejo que está acontecendo muita coisa nesse momento também, no castelo tinha um Lava Hound, mas explodiu uma bomba e aí eu já tinha preparado também porque era o momento onde muitas armas iam atacar as valquírias, então eu já coloquei um feitiço de cura aqui. Já vi também que tinha muitas armas atacando as valquírias e também poderia ser perigoso, já coloquei outro feitiço de cura aqui também e aí deixei na reserva o último feitiço de cura e as valquírias, elas estão com tudo. Nesse momento, eu quero que as valquírias desgassem bastante a vida, que elas ataquem, mesmo que algumas morras, isso não é importante porque a gente tem que sempre pensar no bando, né? E agora eu achei que deveria ter soltado esse feitiço de cura aqui mesmo porque a gente tinha duas torres dos magos e duas torres, uma torre já dá dano em área, então duas, elas iam acabar com todo o bando das valquírias. O resto ali não sobrou muita coisa também, a gente tem a vida quase no limite, mas tem a vida ali da nossa rainha, então ela está ajudando bastante e as valquírias em bando ainda agora elas estão rodando e fazendo a limpeza e vocês prestem atenção que só sobrou aqui um canhão. Tudo bem que é uma CV9 com as armas de uma CV8, então uma 8.5, mas de qualquer forma é um layout bastante difícil, não é à toa que as valquírias acabaram vazando e rodando. Mas, como eu disse para vocês, as curas são fundamentais e também vocês entenderem o ritmo de como elas perdem a vida também é muito importante. Aí eu não tinha visto que tinha uma cabana de construtor, vale a pena gastar ali um marqueira ou um mago para destruir e não perder esse tempo, mas deu tudo certo. Então, meus caros, nessa próxima replay, outro layout do Judge que também está com o range do Castelo do Clã protegido. Então eu já solto os meus golems e aí já coloco o meu feitiço de pulo para abrir uma, duas, três, quatro galerias e também os golems atravessarem o range do Castelo do Clã e a gente disparar as tropas desse castelo. Mas, infelizmente, tinha uma Tesla aqui e acabou atrapalhando. Outra coisa é que eu soltei poucos magos e os magos não conseguirem destruir rapidamente e esses reservatórios que estão aqui começaram a atrair pelo menos cinco das minhas valquírias acabaram rodando, outras acabaram entrando. Como eu percebo que tinha risco de as valquírias rodarem, eu esperei tudo ficar limpo para soltar essas valquírias que estão vindo do Castelo do Clã. Então os balões do Castelo do Clã adversário já caí no tanto pelos venenos que eu coloquei como alguns magos que acabaram entrando e aí, infelizmente, essas valquírias estão rodando, meus caros. Claro que vão ajudar para a limpeza, mas elas seriam mais úteis dentro do layout adversário. Mas, quando algumas valquírias rodam, infelizmente, você vai começar a soltar os seus feitiços de cura um pouco mais rápido. Então, já soltei um feitiço de cura aqui e na sequência já soltei o próximo feitiço porque o avanço das valquírias estava muito lento. E olha que elas começam a tomar também danos das traps, as bombas gigantes. Então, tinha várias traps aqui e aí, infelizmente, elas encontraram mais duas bombas gigantes que acabaram diminuindo bastante a vida delas e aí, eu vou ter que soltar o meu último feitiço de cura aqui que vocês estão vendo e era um feitiço que eu queria guardar justamente para essa parte do layout onde as valquírias vão finalizar. Mas, a gente tem que fazer com que elas fiquem com a vida plena justamente quando tem bastante muro para elas quebrarem porque quando elas estão com a vida pela metade as torres vão dando dano e vão diminuindo a quantidade do bando das valquírias e diminuir a quantidade do bando das valquírias é diminuir em questão de tempo a forma como que elas destroem os muros. Então, vai demorar mais tempo para destruir os muros e para elas fazerem as invasões nos cômodos e destruírem as armas. Então, é importante quando as valquírias estiverem machucadas quando elas estiverem com metade da vida ou pelo menos com um terço já colocar o seu feitiço de cura mesmo você já tendo programado ele na sua estratégia antes de começar a atacar. Infelizmente, vai depender bastante, como eu disse da experiência de vocês e do controle que vocês têm a respeito da vida das valquírias. Com mais uma vez a ajuda do Josh outro layout dele também com o reino do castelo protegido. E aí, coloco os meus dois golems aqui para a gente iniciar o nosso ataque e também o nosso feitiço de pulo que vai abrir aí uma, duas, três galerias três cômodos e eu já coloco os magos para fazer aí o nosso buraco de contenção para o afunilamento. Coloco o castelo do clã dessa vez primeiro para experimentar essas valquírias e um rodar não rodando eu já solto todas as valquírias mesmo e elas entram deliciosamente para dentro do layout assim que saem também os balões aí que são regados pelos meus feitiços de veneno e é claro que tem alguns magos e também a nossa rainha está ajudando a eliminar esses balões. Eu coloco justamente aqui uma proteção de cura para os nossos golems não serem reduzidos a pó justamente os balões eles atacam muito forte as tropas terrestres e os golems acabam sumindo é preciso deles também. E na sequência eu coloco outro feitiço de cura justamente porque aqui começam a aparecer as torres do mago e elas acabam dando dano em área aí nas nossas valquírias. Mas um bando de valquíria para um lado outro bando de valquíria para o outro fica aí sobrando um feitiço de cura para onde eu vou soltar justamente aqui nesse miolo eu prefiro privilegiar o bando das valquírias que estão dentro do layout justamente porque aqui nesse cômodo estava cheio de tesla e eu tinha que acabar rapidamente com essas teslas porque elas poderiam acabar muito facilmente com qualquer tropa que estivesse próxima justamente também as valquírias. E privilegiando também esse bando da valquíria eu também abriria uma oportunidade para as valquírias destruírem as torres dos magos que são prejudiciais. Sobraram poucas valquírias mas sobraram e também sobrou aí uma pequena torre do mago não maximizada para nível de CV9 mas que tem bastante mago aqui os meus heróis também estão com bastante vida e sobraram apenas duas armas que também não vão durar muito tempo e a gente conseguiu finalizar. E o que a gente aprendeu então nesse ataque meus caros que vai haver momento que vai se tornar um dilema qual dos bandos das valquírias a gente vai conseguir salvar com apenas um feitiço de cura infelizmente meus caros vocês vão ter que escolher a opção mais estratégica e isso não tem jeito é adquirido com a experiência então por isso eu sempre digo para vocês treinem bastante o mesmo ataque até vocês conseguirem dominá-lo ok? E para quem fala que o Theodor só ataca lealt mal opado está aí uma CV9 maximizada também com o reino do castelo do clã protegido. Então eu já solto aqui os meus golems infelizmente apareceu uma tesla aqui também solto um corredor bem rápido aqui de magos para eles criarem o nosso buraco de contenção aqui para o nosso afirmamento na sequência já estou colocando o nosso casal e eu vou colocar também o castelo do clã onde estão as valquírias para saber se elas vão entrar dentro do layout para saber a direção dando ok já solto o bando maior das valquírias que já estão vindo aí na direção dos balões então a sorte é que esses balões dos adversários do Bruno Lima já estão sendo regados pelos meus feitiços de veneno e também os magos e também a minha rainha arqueira já ajudou na queda desses balões mas infelizmente eu começo a ver que um bando de valquírias começa sempre a esse lado e outro bando começa sempre a esse lado eu já coloquei também aqui um feitiço de cura já para ajudar um pouco essas valquírias que tinham tomado bastante dano mas infelizmente eu vou ter que soltar outro feitiço de cura justamente porque aqui começa as valquírias começam a chegar ali na torre do mago e ali estoura também uma trap de bomba gigante e também outra trap de bomba gigante aqui e você fica naqueles dilemas meu Deus qual grupo de valquírias eu salvo quem que eu vou salvar o que vai acontecer com esse ataque como você controla então você vai ter que fazer uma análise muito rápida do que está acontecendo no seu ataque quais são as tropas que estão em perigo que você tem que ajudar que você vai ter que salvar mas infelizmente chegou um ponto que as valquírias se separaram tantos que eu falei meu eu só tenho um feitiço de cura e esse feitiço de cura vai ter que ser para o final porque olha a quantidade de armas perigosas que estão aqui tem duas torres dois magos ainda de pé e também tem uma torre tesla aí eu começo a perceber que olha minha rainha está aqui eu acho que ela vai atingir essa torre tesla facilmente porque essa torre ela acabou mirando aqui nesse mini golem aí nessa golem então eu falei cara esse golem vai salvar e aí começou a chegar uns magos aqui as minhas arqueiras falei agora vou proteger mago que mané proteger valquíria até achei que essas valquírias aqui iam morrer facilmente falei vou proteger os magos porque os magos vão conseguir fazer o resto da limpeza e aí também a minha rainha ficou no limite e infelizmente na verdade as minhas valquírias aí que eu não dei bola para elas sobraram duas elas ajudaram bastante na finalização desse PT sofrido e nessa última replay não poderia ser outro layout se não maximizado essa CV9 maximizada do Bruno Lima que também está com o range do Castelo do Clã protegido e aqui meus caros a estratégia é muito louca e muito rápida já coloquei os meus goles aqui o feitiço de pulo justamente para eles entrarem aí dentro desses dois cômodos aqui dessas duas galerias já coloquei os meus magos aqui para eles abrirem os nossos buracos de contenção afunilar as nossas tropas então o casal já saiu já coloquei também o meu Castelo do Clã para as valquírias já começarem a avançar está saindo aqui os balões eu coloco rapidamente aqui os feitiços de veneno e também já coloco todo o resto das minhas valquírias e esse ataque tem que ser muito rápido porque esse layout ele é um layout anti-PT totalmente diferente tudo pode acontecer então vocês viram aqui que aqui tinha um corredor aqui de Torre dos Magos eu precisava porque a estratégia era assim eu tinha que destruir rapidamente esses corredores esses corredores não mas na verdade esses cômodos essas galerias que estavam com as melhores armas armas mais poderosas aqui desse layout então eu já queria limpar tudo e aí eu soltei aqui o meu primeiro feitiço de cura justamente porque tinha um grupinho aqui de magos e também algumas valquírias passando eu queria pegar e proteger a ambos e aí esses magos aqui eles vão acabar morrendo mas infelizmente a minha rainha está ali protegendo eles também e nesse momento onde o Rei Bábrio começou a chegar junto com as minhas valquírias eu soltei aqui um feitiço de cura mas depois que eu vi a replay desse ataque eu achei um equívoco soltar esse feitiço de cura justamente ali porque elas bateriam muito rápido ali no meu rei então e outra coisa que também não teria outras armas atacando essas valquírias eu acabei desperdiçando um feitiço de cura mas a técnica ajuda e quando você tem bastante técnica e bastante experiência um erro ou dois não prejudica o seu ataque e aí eu estou monitorando a todo momento essas valquírias até esqueci das tropas que estão lá para cima a minha rainha também nem sei se está viva ou se está morta mas o foco aqui é a gente fazer um surgical as valquírias elas estavam passando e conforme as armas focavam nas valquírias eu colocava mago atrás porque os magos eles não seriam atingidos essa é a modalidade surgical eu ensino aqui no canal também justamente no vídeo de Gohoi então a tropa que é tanker a tropa que vai receber o ataque ela está passando as armas miraram nela coloca mago atrás porque esses magos não vão ser atingidos e cara sobrou bastante valquíria nesse ataque embora eu não tenha colocado muito bem a minha segunda cura mas ainda deixei guardado um último feitiço de cura e explodiu aqui uma trap uma bomba gigante e eu falei caramba é o fim mas ainda segurei tinha valquírias no limite da vida eu falei não vai dar para segurar mais um pouco na hora que elas chegarem no muro eu solto e as valquírias estavam morrendo mas ainda estavam com um bando legal chegaram no muro porque no muro elas gastam bastante tempinho ali justamente quando elas estão em um número bem inferior um número bem pequeno elas vão gastar bastante tempo para destruir esses muros então eu falei vou curar agora elas e também já aproveito cura essas arqueiras e esses magos não sobrou o herói não sobrou o golem só sobrou isso e aí mais uma vez as valquírias elas acabam servindo como tanker elas estão vindo em direção do canhão e de repente o canhão vira para elas cara porque ele estava atacando os magos e aí as valquírias param um pouco mas chegam os magos juntos e levam esse canhão 100% para a gente um grande PT bem sofrido por sinal geralmente ataque de goiva em cima de layout CV9 maximizado sempre é muito sofrido porque a gente está falando de valquíria nível 4 meus caros eu espero que vocês tenham gostado espero que o pouco que eu conheço eu consegui transmitir para vocês usando várias replays eu acho que é muito saboroso a gente ter uma gameplay tutorial que tenha muitas replays porque a gente sempre quer dar uma olhada em vários exemplos para a gente se inspirar aprender e também adquirir um pouco de técnica para a gente conseguir executar muito bem aquilo que foi teorizado no começo aqui dessa gameplay então meus caros passei algumas dicas mas duas eu quero frisar nesse finalzinho que é a trajetória e também os feitiços de cura meus caros as trajetórias das valquírias vocês precisam depois de fazer a técnica do afinalamento soltar apenas uma valquíria ou se você quiser só o castelo do clã para vocês verem para onde elas estão indo se elas estiverem rodando você dá uma esperada para soltar elas e se ela estiver entrando para dentro do layout já solta todas as suas valquírias e já dá continuidade ao seu ataque outra coisa preste atenção na vida das valquírias acredite nelas elas são fortes então só solte o feitiço de cura justamente quando elas estiverem na metade da vida ou pelo menos dá para forçar um pouquinho mais elas e soltar o feitiço de cura justamente quando elas estiverem com um terço da sua vida acreditem nela vale a pena porque assim vocês vão conseguir explorar muito bem a utilização dos feitiços de cura e claro vão conseguir explorar ao máximo toda a força e a potencialidade dessas tropas que são as valquírias meus caros espero que vocês tenham gostado dessa gameplay tutorial desculpe pelo tempo que ela durou mas acredito que essas informações serão extremamente úteis para vocês e se vocês gostaram dessa gameplay deixa o like se vocês não gostaram deixa o dislike não tem problema nenhum e meus caros como eu sempre digo para vocês por hora mas somente por hora é isso